Nesta terça-feira, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de entrega da primeira sala de recursos instaladas em uma creche municipal aqui na capital. Bom, essa unidade contemplada é a creche municipal Madalena Sedal, que fica localizada aqui na rua Professor Carlos Mesquita, no bairro Santa Luzia. É importante ressaltar que todo o material usado aqui na creche, ele advém do programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa de interatividade, que é uma ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo Ministério da Educação, MEC, em parceria com as Secretarias de Educação, além dos recursos pedagógicos produzidos na própria unidade de ensino, com tecnologia de baixo custo, criada com materiais recicláveis e também de forma totalmente sustentável. A sala vai atender 24 crianças que estão matriculadas aqui na rede de ensino e que também possuem deficiências, como audiovisual, transtornos globais de desenvolvimento e afins. A lei de número 3073, de 2023, recebeu o nome de Yumi Odani, em homenagem à filha da neuropedagoga e autora da lei, Jace Alice Grande. Engravidei, minha filha tinha deficiência física, ela tinha acondoplasia, ela nasceu viva, mas ela viveu pouco tempo. Nesse período de luto, eu reuni meus amigos, advogados, médicos, e nós elaboramos um projeto de lei, e o prefeito assinou, então a gente tem essa honra, o nosso país, a primeira cidade a ter essa lei. E outros municípios, já em São Paulo, no Espírito Santo, já estão tendo a mesma iniciativa. Manaus é a primeira cidade do Brasil a ter uma lei de estimulação precoce, somos nós. E o nome é o nome da minha filha, Yumi Odani, porque nós acreditamos que na plasticidade, no que a ciência já fala, na plasticidade neuronal, ou seja, desde bebê, quando a criança tem algum tipo de deficiência, e ela é estimulada, ela tem uma, como eu posso dizer, uma potencialização maior cerebral do seu desenvolvimento. E nós conseguimos aprovar essa lei, vai fazer um ano, e tem o nome da minha linda filha, porque ela faleceu, Yumi Odani, e aí o legado está aqui. A secretária municipal de educação Dulce Almeida ressalta que é a primeira escola de Manaus que recebe uma sala de recursos e fala que até o fim do ano, outras terão a mesma acessibilidade. Essa é a primeira creche de Manaus com uma sala de recursos dessas, mas nós temos apenas 24 creches. E até o final de 2024, todas essas 24 creches estarão equipadas dessa mesma forma, porque eu já pedi para as meninas. Esse é o modelo das salas de recursos para creches, porque é dessa forma que vai funcionar, que chama a atenção das crianças.